Bom dia a todos, primeiramente queria agradecer a Bairro pelo convite, meu nome é Márcio Lousain, sou engenheiro agrônomo e tomologista, tenho duas empresas de pesquisa e consultoria, a CISTE e a Xingu Pesquisa e hoje nós vamos falar da importância do monitoramento de pragas com ênfase em percevejo da soja. Para quem não conhece o estado do Mato Grosso, essa safra nós devemos plantar entre 9 milhões e meio de hectares, nós temos duas regiões de atuação, a região de Campo Verde, onde está a CISTE, a região de 350 mil hectares de soja, é aproximadamente 90 mil hectares de algodão e 150 mil hectares de milho e a outra região onde a gente tem a Xingu Pesquisa e Consultoria também, uma região hoje atualmente tem 550 mil hectares de soja e 60 mil hectares de milho e essa região vai ser a nova fronteira agrícola do Mato Grosso em torno de 3 a 4 milhões de hectares para a gente trabalhar ainda para frente, certo? Aqui uma visão da nossa estação experimental, onde nós conduzimos nossos trabalhos, aproximadamente 40 hectares de área de pesquisa e aqui a área da Xingu também, lá em Confresa, lá no nordeste do estado com 35 hectares aí de pesquisa. Quando a gente vai falar de manejo de pragas, a gente tem que pensar hoje é a manejo de pragas de todo o sistema. Por que isso? Porque hoje as pragas elas estão caminhando entre as culturas e muitas dessas pragas elas são comuns entre as culturas e é importante no manejo de pragas desse sistema saber qual cultura muitas vezes é fornecedora de pragas para outra e quem que é receptora no nosso sistema produtivo. Hoje nós temos vários exemplos, quando você pegar esse podó para a flor de perda, hoje a gente está vendo bastante ataque dela em soja, depois ela vai para o milho, vem para o algodão do algodão, ela vai para o milho do milho, ela vem para o algodão, vai para o feijão. Os percevejos hoje, que antigamente o percevejo da soja, por exemplo, eu quis só atacava a soja, hoje a gente está vendo ataques em algodão, ataques em milho. Então, quando a gente pensar em manejo de pragas, né, a gente não pode mais pensar só dentro da cultura e sim num sistema inteiro aí de controle. Só um exemplo, quando a gente pega o sistema de produção do Mato Grosso e isso aí você pode levar para outros sistemas produtivos de outros estados, dependendo da cultura que existe, o que nós observamos? Com relação ao sistema de produção, complexo a gente percebe de número de gerações. O nosso vazio sanitário acabou agora em setembro. Tem áreas onde a gente vem com soja e depois vem com milho, a gente tem soja, algodão, algumas regiões a gente tem cobertura e depois algodão, em algumas regiões planta-se feijão agora e depois algodão e tem também as áreas onde a gente tem também bastante pivô central aqui no Mato Grosso. Então, consequentemente, a gente tem cultura o ano inteiro e essas culturas são boas para o produtor que nós conseguimos aqui no Mato Grosso fazer safra, segunda safra e alguns que tem pivô até a terceira safra, porém é muito importante, é bom para a praga também, porque ela tem essa quantidade de cobertura vegetal durante todo o ano aqui no nosso estado. e consequentemente, se a gente analisar o número de gerações que pode ter os percebeiros, por exemplo, a gente pode chegar a ter uma, duas, três, quatro, será que nós não estamos tendo uma quinta e sexta geração no nosso sistema produtivo? Isso a gente vem estudando também. Então, a importância é de conhecer o sistema de produção e as pragas desse sistema. E quando a gente pensa em manejo de praga, nós temos as bases e os pilares do manejo integrado de praga. Dentro dessas bases, nós temos de suma importância o monitoramento de pragas. A gente vai falar logo a seguir. Sem ele, nós não conseguimos ajustar nada, desde o controle biológico, comportamental, genético, varietal e principalmente o químico. Então, ele é de suma importância aí para o sucesso de todo o manejo integrado de pragas. E quando a gente pensa na cultura da soja, especialmente, nós temos pragas, desde o vegetativo e o reprodutivo. Como, por exemplo, nós temos corós, elastos, eliotinos, que são a lagarta da maçã, ele coberta, atacando inicialmente. Temos os bizorrinhos, os metaleiros e depois o reprodutivo, que o nosso ainda continua tendo. As helicoverpas e lagartas da maçã, o complexo de spodófio, que vem aumentando bastante, principalmente, com a vinda dos materiais DTs e brós, que realmente não pega essa tecnologia. A falsa medideira, também sempre é um problema nas sojas que não são BTs. E a gente vem tido um aumento muito grande de sugadores, principalmente, mosca branca e percevilhos, esse manejo aí que está acontecendo hoje. Quando a gente pega a soja BT e não BT, praticamente, a diferença da soja não BT para BT, que a soja BT ainda vem controlando muito bem, falsa medideira, ele coberta, já para o restante são bem semelhantes. Podopra, a tecnologia BT realmente não pega e a gente tem visto o que? Um aumento muito grande na soja, principalmente BT, de percevejo e mosca branca. Independente de uma tecnologia e de outra, o monitoramento tem que ser feito realmente nessas duas tecnologias. Quando a gente pega essa base, como eu mostrei anteriormente, a base do NIC, uma coisa de sua importância que a gente tem que saber para fazer monitoramento é a identificação realmente correta da praga, porque muitas vezes a gente tem visto no campo e a identificação errada, falando que às vezes a lagarta ela é eridânea, é uma cosmióide, ou a escodopa fugiperda e não é. A diferença de helicoverpa, a gente ainda vê bastante com relação a outros lagartos e percevejo ainda que nós observamos o seguinte, muita gente ainda não consegue identificar de forma correta que percevejo que realmente tem na sua lavoura. E para a gente prescrever, que a gente prescreveu algum tipo de control, a gente tem que realmente saber a praga, correta para realmente prescrever o produto correto para essa praga. A identificação é muito importante, conhecer a biologia dessa praga, quanto tempo é a fase larval, a fase minimal do percevejo, quanto tempo que dura, o que ela prefere, qual que é o hábito de preferência dela, ela prefere mais soja essa praga, prefere mais milho, prefere mais algodão. Então é importante dentro das bases do NIC, essa parte da axonomia e biologia e ecologia da praga é de sua importância para a gente realmente acertar aí o controle dessas pragas. E o monitoramento? O monitoramento é essa chave para o manejo integrado de pragas. Por quê? Porque hoje, o que a gente pensa? A gente pensa que não é monitorar apenas a cultura presente, sim monitorar constantemente a praga no sistema. Como eu falei anteriormente, essa praga hoje, o que ela faz? Ela caminha por diversas culturas. A espodopra, a gente observa ela na soja, depois ela está indo para o milho, do milho para o algodão e assim por diante. Isso percebe-se da mesma forma. Então, o que nós temos que olhar? Essa praga no sistema. Principalmente em regiões onde tem sistemas de cultivos em determinada época do ano são, planta-se, por exemplo, nós aqui. Chega janeiro, nós temos soja, milho e algodão. Então, a gente tem que olhar essa praga toda nesse sistema. O importante do monitoramento é o quê? A gente olhar tudo. Olhar ovo, tamanho de lagarta, se é lagarta pequena, lagarta grande, a ninfa do percebido, o tamanho que é essa ninfa. Essa ninfa já ocasiou uma natana, realmente, para a soja. Isso aí que a gente chama de monitoramento, ele faz as descontagens, a gente chama de contagem direta. E qual que é a importância do monitoramento? O monitoramento, ele vai fazer que a gente tome a decisão. Eu tenho que controlar ou não essa praga. Então, é muito importante o monitoramento para essa questão. Sem monitoramento, muitas vezes eu estou jogando no estudo. Às vezes eu não preciso aplicar, estou aplicando, ou já passou do nível de dano econômico, a praga já está ocasionando dano e eu ainda não tomei essa decisão, erroneamente, porque eu não monitorei realmente a lavoura. Além da contagem direta, o monitoramento ajuda muito na contagem direta. Quando a gente faz o número de plantas atacadas, como por exemplo, quando a gente vai ver ataque de lagartelasmo aí, agora que nós estamos começando a plantar soja, é isso aí que chama monitoramento de contagem direta. Eu já vi o número de plantas atacadas pela lagartelasmo ou, por exemplo, a mandoada soja. Outra forma de contagem direta, percentual de esfolio, ataque de lagarto esfoliador. Quantos por cento da minha folha está comida? Quanto que ela comiu? Está no nível de controle ou não? Outra forma, percentual de ponteiros ovais atacados, ataque de broca de ponteiros ou da broca das vagas. O que a gente começa? Muitas vezes a gente tem começado também a analisar as vagas. O que nós temos feito aqui na nossa região? Esse monitoramento não é só durante a safra. Muitas vezes é importante fazer monitoramento na entre safra ou na pré safra, que a gente chama, bem na hora da plantir. Muita gente vem plantando, como a gente vai falar logo a seguir. O que a gente faz nessa entre safra? A gente roda muitos campos e o que a gente tem observado? A quantidade muito intensa, muito imensa de milho tiguera. E acaba que muitas vezes o nós, o produtor, não faz o controle aí antecipado desses milhos. E esses milhos tiguera que nascem aí voluntariamente, o que que eles abrigam? Abrigam muitas pragas. Nós fizemos alguns levantamentos aí, chegamos a achar até 35 a 40 percevejos por metro quadrado aí, quando a gente olhava no solo. Então, essas culturas, esse milho tiguera ou voluntário, é um abrigo muito grande pra praga. Aqui a gente dá pra ver aqui 4, 5 percevejos de barriga verde se alimentando aqui, seja de grão caído ou do próprio milho tiguera. Então, ele realmente deixa essa praga aí no sistema por muito tempo. Aqui em Campo Verde, também na região aqui de Campo Verde, a gente monitora bastante lavoura. E aqui realmente a gente vê a quantidade de percevejos nesses milhos muito intenso. Mas não é só percevejos que a gente observa nessas tigueras de milho. Essas guastas ou tigueras de milho, além de ser um abrigo pra praga, também multiplica a nematóide. Vários milhos têm fator de reprodução de nematóide altíssimo. Quando a gente deixa esse milho aí proliferando, o que a gente está fazendo na nossa lavoura? Muitas vezes aumentando a quantidade de nematóide já inicial pra cultura que vai ser semeada logo após isso aí. Outro, a espodópora. O que a gente vê de espodópora atacando esses milho voluntários é muito grande. E isso também ajuda o quê? A questão de resistência da espodópora a essas tecnologias BTs. A gente já vê que não vem funcionando muito bem. Então, tudo isso, esse monitoramento do sistema produtivo faz parte desse monitoramento também na entre safra. Plantir de soja sobre mileto, que é muito comum aqui pra gente, pra soja e tanto com algodão. O que a gente tem que se conscientizar é que o mileto é uma cultura. Muitas vezes a gente larga a planta desse mileto e larga. O mileto é caro, se plantar ele é caro, o diesel é o tamanho do caro e a gente tem que tratar o mileto como cultura. Porque senão acontece isso. Quando a gente observa a olhar esse mileto, a quantidade de lagartas presentes, não só lagartas, com percebente presentes nesse mileto. Praticamente essas lagartas vão comer bastante matéria verde. O que a gente queria palhada se a gente não monitorar esse mileto também, a gente não vai ter falhada. Então, é importante a gente tratar o mileto também como cultura ou outra cobertura que a gente tiver no campo. Aqui percebe, na panícula do mileto, então observa que realmente é um receptor de praga e na entre safra bastante mileto. O sistema desseca e depois planta, muito utilizado, né? Geralmente nós não damos aquele tempo necessário dessa cultura realmente morrer e matar a praga de forma. A gente desseca, quatro, cinco dias depois estamos plantando. E o que que muitas vezes a gente vai monitorar, a gente começa a observar ovos de alicoverpa nos cabelos desses mileto tigueras aí já em grandes quantidades. Então, é um perigo. Quando se faz isso, muitas vezes a dessecação não é tão bem feita. E aqui a gente observa um fedegoso, olha o tamanho dessa alicoverpa aqui nesse fedegoso. E logo após isso aí, o que que a gente vem? A gente planta, a gente vem plantando e nasce. Muitas vezes quando nasce, essa soja já vem com uma lagarta alicoverpa desse tamanho aqui. Muitas vezes, logo nesse início aqui, o que nós vamos ter que fazer? É até monitorar e fazer uma aplicação. E também a gente mesmo seja uma planta BD, será que essa lagarta aí vai morrer, né? Algumas explicações aí que a gente está estudando aí para informar melhor o produtor. Mas da importância desse monitoramento aí, dessas estratégias aí de controle para ajudar no manejo integrado de pragas. O que mais vai ser feito, com certeza, essa saca vai ser planta e depois seca, porque as chuvas estão atrasadas, nem para dessecar muitas áreas não conseguiu. O que que a gente observa aqui? A gente observa muitas vezes aqui já essa soja saindo e essa cultura aqui, no caso, esse milho voluntário, com lagarta, esse percevejo. Depois disso aqui estiver começando a crescer a energia mais, o que o produtor vai fazer? Vai dessecar esse milho. Posteriormente, a praga que está aqui vai atacar essa soja que está nascendo. E o que a gente tem visto, vários ataques, por exemplo, despodóptra, principalmente nessas áreas aí que planta e depois desceca, despodóptra um ato bem parecido com elasma. A gente vê aqui o formato guarda-chuva, né, ela morrendo e aqui esse ato, despodóptra, ela faz uma canaleta aqui, faz um canal dentro da soja e acaba matando essa soja. Então, a gente tem visto bastante até em soja, o que a gente vê em pró aqui, que realmente não pega, a gente tem observado isso aí. Em sinope, a gente tem ido em sinope, o que acontece? Essa dessecação é mal feita antes e ficou bastante planta. Isso aqui é uma grande, a gente chama isso aqui de uma grande milho competição. A gente tem alguns trabalhos mostrando aí de três, quatro, cinco sacas aí e realmente dessa competição que o milho leva. Além de tudo, praga que vem trazendo pra gente. Então, quando a gente pensa em manejo integrado, tem que pensar em outro sistema. O sistema não é só quando a gente planta, e sim as culturas antecessoras a ela, a gente tem que vir monitorando durante aí, antes de plantar. Então, tem a importância do monitoramento, sim, também na entre safra. E aí, nessas regiões, o que a gente vê? Uma soja aqui em V3, V4, olha a quantidade de percevejo aí, marrom, nesse milho. Então, o que vai acontecer? Logo, esse milho, essa soja está colocando as suas vagens e esse percevejo vai atacar e vai se reproduzir. Então, é importante a gente monitorar realmente nossas áreas aí, para fazer um controle efetivo, para diminuir o efeito dessas pragas na nossa cultura principal. Ok? E qual é a tecnologia que nós devemos monitorar? Nós hoje temos a soja convencional, que é a soja não transgênica, a soja transgênica não BT, a soja RR não BT, né? E a soja RR BT. Então, nós temos que monitorar todas essas sojas, que a gente tem visto muitas vezes, principalmente com relação à soja BT, o monitoramento meio frouxo. Ah, ela controla essas lagartas, esse podoptera está devagar, mas tem outras pragas, principalmente os sugadores, como mosca branca e percevejo, tem aumentado muito nessas sojas aqui. Então, da importância de nós monitorarmos da mesma forma todas as sojas, a convencional, a soja RR e a RR BT. Então, é importante o monitoramento de todas as tecnologias que nós temos de forma igual. E aqui no Mato Grosso, eu gosto de mostrar essa figura, que é quando nós vamos dar alguns treinamentos, aí a gente vê muita EMA, né? E quando a gente fala que tem muito produtor, eu acho que a EMA monitora. E a gente vai falar com eles, fala assim, não, se a EMA tiver com a cabeça aqui para baixo, tem certo, então o cara vai lá ver. A gente tem que lembrar que EMA não conta. Então, se a EMA contasse, seria ótimo monitorar de taco, mas ela não conta. O que realmente conta é fazer pano de batida. Então, o monitoramento tem que ser fazer com pano. E como que nós trabalhamos aí no monitoramento da soja? A gente divide a soja em estados fenológicos, de acordo com o estado fenológico, a gente vem monitorando. Então, na fase do V1 ao V3, V4, nós fazemos varredura. O que é isso? É olhar planta a planta em método linear, independente do número de plantas que tem por método linear. Se tiver 20 plantas, são 20 plantas que nós olhamos. Se tiver 10 plantas, são 10 plantas. Do V4 ao VN, a gente faz varredura e aí começa o pano de batida. Quando a planta começa a ter mais plantas, começa o pano de batida. Além disso, a gente continua olhando folhas para outros e flores. Por que flores? Hoje, as plantas de ciclo indeterminadas, um pinto de ciclo dito, ela começa a dar estrutura, já começa a colocar flor. E aí, algumas lagartas, principalmente a lagarta, ele coberta, ela prefere flores do que folhas. Então, a gente começa a fazer essa varredura e olhar. E também lembrar que para alguns, ou algumas espécies, o pano de batida não é suficiente para cair. No caso, ele coberta. Por isso que a gente tem que fazer essa varredura. Então, o importante é desse monitoramento. O R1 e o R4, nós fazemos varredura e pano de batida e continuamos a olhar agora. E agora, a formação de vagem vai olhar o quê? Se algumas lagartas, principalmente a espodópolis de perda, se ela está realmente comendo vagem, que ela não gosta muito de folhas, ela prefere vagens. E do R5, R7, barredura e pano de batida e continuar olhando vagem. Então, a gente divide realmente a soja em diversos postados fenológicos e o tipo de monitoramento. O que é esse metro aqui? Nós colocamos um pano aqui em um metro e realmente fazemos a varredura nessa quantidade de planta nesse metro linear. E olha todas as estruturas, brotos, nós, para a gente ver se não tem ovo, se não tem lagarta, que principalmente ele coberta, que gosta de ficar nessas regiões aqui. Posteriormente, quando a soja fecha, começa a fechar, a gente usa o pano vertical. O que é o pano vertical? A gente coloca a parte do pano na entrelinhas e a outra parte a gente cobre a outra linha, fazendo a batida de apenas um lado. E posteriormente, se a gente fez uma batida bem feita, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a contagem dos indivíduos que caíram nesse pano. Daí a importância de saber a identificação e o monitor ser bem treinado, porque se não for uma pessoa bem treinada, muitas vezes o percevejo pode correr aqui, se não fazer a contagem bem rápida. A grande vantagem que eu vou falar desse pano é que realmente uma pessoa apenas consegue fazer esse monitoramento. E aqui a gente vai dividir em tamanho de lagarta, se é pequeno, grande, percevejo, qual é o estágio, está na nifra 1, 2, 3, 4, 5, adulto e assim por diante. Então, a importância realmente do monitoramento e do pano de batida para a nossa tomada de decisão. Aqui, só para os dicos óbvios de recoverta, recoverta, que a gente tem esses brotos novos. Por isso, se a gente está plantando uma sódica RR, não BT, ou convencional, é de suma importância esse monitoramento, essa varredura realmente para a gente ver. E ali a gente vai anotando tudo, não só o ovo de lagarta, como o ovo de percever, se a gente já achou percever no estágio vegetativo, a gente vai tendo que anotar realmente tudo que nós encontramos. Aqui, no elencoverba, no brotinho, no ovo. E depois que a gente faz isso aqui, a gente faz essa contagem no metro e vai ver quantas lagartas, quantos percevejos, quantos ovos nós achamos, para realmente nos orientar para a melhor medida de controle que nós devemos fazer. E temos dois tipos de pano, pano horizontal. O que é o pano horizontal? O pano horizontal, ele tem de 45 a 50 centímetros de largura e um metro de comprimento. É altamente eficaz também, porém, o inconveniente que muitas vezes você vai ter que bater duas linhas. Daí, talvez, tem que ter duas pessoas realmente para fazer esse tipo de trabalho. Porque uma pessoa, quando bate uma linha, pode fugir o percevejo ou a lagarta dali. Então, praticamente, tem duas pessoas. É o grande inconveniente dele, mas altamente eficaz. E tem o pano vertical. O pano vertical é mais ou menos, ele tem metas de comprimento, 1,40 ou 50 de altura. E muitos desses panos estão vindo com uma canaleta aqui, um cano, que é interessante até, porque depois que você bate, você joga, a lagarta, o percevejo, vem para esse cano aqui, que fica mais fácil para ver a contagem. Como eu já falei anteriormente, coloca-se na entrelinhas e a parte do pano, você cobre uma linha, cobre outra linha. Então, você só bate uma linha. E muitas vezes, apenas uma pessoa bem treinada, ela consegue fazer isso aí muito bem feito. Ok? E como tem que ser o caminhamento? O caminhamento, realmente, a gente tem que preconizar dele ser bem sistemático na sua área, pegar diversos pontos e o caminhamento em zigue-zague, como mostram essas figuras aqui que nós temos que fazer. Dessa forma, nós vamos ter diversos pontos bem distribuídos no seu talhão. Então, realmente, fazendo. E quanto mais pontos a gente conseguir pegar, melhor é. O cuidado, muitas vezes, é aqui na amostragem de borda, que nós temos visto muitas pessoas fazendo, principalmente para o percevejo, batida de pano na borda. A gente sabe que o percevejo, de onde ele vem, ele é um migrador que vem da borda, depois ele vem para dentro da lavoura. Se a pessoa pega muito ponto dentro da borda, muitas vezes você está superestimando a quantidade de percevejo na sua lavoura ou na outra praia. Então, cuidado com a borda, a gente tem visto muitos problemas aí de monitoramento, o pessoal entrando muito pouco dentro dos talhões. Então, realmente, tem que entrar no talhão, dividir esse talhão e pegar aqui da forma mais significante dentro desse talhão para ficar bem distribuída essa amostragem, para dar uma boa amostragem. E qual que é o número mínimo de amostra, tamanho de área? Como nós trabalhamos? Em áreas menores de 10 hectares, no mínimo, a gente tem que fazer 6 amostras, 6 pontos de amostragem. De 11 a 38 e acima de 100 hectares. Ou você divide o talhão, se for muito grande, faz. Ou muitas áreas aqui do lado grosso, faz no mínimo 10 pontos em talhões acima de 100 hectares. Então, dessa forma, para dar um subsídio, realmente, de como está a nossa área com infestação de muitas pragas em geral. E essa amostragem, principalmente para percevejo, tem que fazer no início da manhã, nas horas mais frescas do dia. Por quê? Porque nessas horas, o percevejo ainda, ele está na nossa lavoura. Ele não começou o processo de migração, de voar de um lado para o outro. Porque o corpo ainda está frio e ele precisa esquentar. Então, a partir do momento que ele esquenta, ele começa a migrar muito mais. Então, a amostragem não fica muito bem feita. Por isso, principalmente, o percevejo é fazendo início da manhã, ou nas horas mais frescas do dia. Então, cuidado com isso aqui. Interessante isso aqui. Em monitores treinados, há uma diferença muito grande entre monitores treinados e não treinados, para a gente extrair o máximo de percevejo de uma área. Esse trabalho foi feito pela Beatriz, lá da Embarapa, mostrando o seguinte, a diferença do monitor treinado e não treinado. Olha a diferença de captura de percevejo em pano de batida. O que isso significa? Você chega a ter aí 80%, 100% de diferença de captura entre um treinado e um não treinado. Isso é de suma importância, porque muitas vezes você pode estar falando que não tem percevejo, que ainda não atingiu o nível de controle, e esse nível de percevejo já passou do nível de dano econômico. A gente já está perdendo aí produtividade e qualidade. Então, é importante ter quem estiver mostrando essa assistência bem treinado realmente para bater pano, porque a diferença é bem grande. Independente das amostras aqui, todos os monitores treinados ficaram melhor que os não treinados. E outro dado bem interessante é o seguinte, visual, a amostragem visual, que é muito comum hoje, o que que acontece? Hoje muita gente entra dentro do talhão, fica andando e fica vendo percevejo. E fala, ah, está com nível de pano, tem percevejo. Mas não consegue quantificar de forma correta. Então, tem diferença do visual e do pano de batida? Tem também, o que que mostra esse trabalho da Beatriz? Mostra o seguinte, no visual, o número médio de percevejo, o visual 1,5 percevejo visual. Quando fez pano de duas fileiras, 2 e 2, e de uma fileira chegou a 4,3. Independente da hora, o número de percevejos capturados com pano de batida foi superior ao visual. E muitas vezes, o que que nós falamos? A gente sabe que tem percevejo, mas e a quantidade? Muitas vezes, está tão alto o nível que, às vezes, uma aplicação de algum tipo de produto não vai ser suficiente. Está muito assina no nível de controle. Então, é importante realmente, visual, dá para ter uma noção, tem percevejo. Mas quantificar realmente é o pano de batida. Diante disso, quais são os principais percevejos que atuam na cultura da soja? Hoje, o mais comum e o mais que a gente vê, o que mais tem na nossa amostragem, é o percevejo marrom. É de fácil reconhecimento, ele é todo marronzinho, tem essa meia lua. Quando você vira ele de barriga para baixo, ele é marrom também. Possui os cinco instras, ele faz. E os ovos são fáceis de identificar. É fileira dupla e amarelo. Então, esse é o principal anjo percebido da cultura da soja no Brasil. Temos o verde pequeno, que é o piazoadoras. Fácil de identificar também. Você pega ele pequenininho, verde, e tem essa região aqui que é avermelhada. Os ovos também são de fácil saber, porque são pretos, de fileira dupla, e parece um barrilzinho. Em Brasil, você também possui cinco instras em faz. E o que a gente observa, muitas vezes, é o verde pequeno, porém, é o que mais tira a produtividade da soja. O Nesara, o percevejo verde, possui amarelo, as partes, com grande quantidade de ovos, no final da teminha, em vermelho, é todo verdinho. E hoje, a gente não tem achado muito, pelo menos na nossa região, o percevejo verde e o Nesara. E o outro que tem aumentado bastante é o de Kellops, que é fácil de modificação. Não parece que o marrom, mas a barriga é verde, você vira ele, a barriga dele, a parte central dele é verde. E a característica é que tem essa cabeça em forma de lança. A gente tem observado aumento bastante, principalmente no final do ciclo da soja, desse percevejo, que é muito mental para o nido, que vem logo a seguir da soja. É importante a gente conhecer todas as espécies no monitoramento. E o Nesara, que vem aumentando bastante, também a gente acha nesse sistema. Só para a gente ter ideia, o Eukistus, a longevidade dele, que vai durar quase 120 dias, a longevidade de um ovo a um, 31 dias. Por isso que muitas vezes, dependendo de quando começa a plantar soja na sua região e quando termina, o número de ciclo desse percevejo pode ser bastante elevado. E esse complexo de percevejo, o que eles fazem? Eles são insetos sugadores, preferem sugar realmente grão. O adulto vive na parte superior da planta e a ninfa, as ninfas no terço médio, onde tem vagem. Praticamente a gente encontra a ninfa onde? Nas vagens. As ninfas pequenininhas, de um e segundo, não se alimentam do grão. Mas adultos e ninfa, de terceiro e quarto, quinto nisso, alimentam-se preferencialmente de grãos. Então o que significa isso? Para o nosso nível de controle, o que nós temos que adotar? É somar adulto e ninfa de terceiro e quarto nisso, para ver se deu nível de controle para o percevejo. Ela coloniza, como eu já falei, a lavoura pela bordadura, completa até 3 gerações, 4 gerações na soja. Isso aqui só para ter uma ideia do tamanho de ninfa de terceiro e insta, a ninfa de terceiro e insta em torno de 3,7 milímetros. Quando a gente faz a média de quarto, esses 5,5 milímetros. E de quinto e insta, 8,6 milímetros. Depois disso aqui vem o adulto. Então essas três tipos de ninfa já causam o que? Já ocasiona dano na soja. Na contagem a gente tem que somar essas ninfas também junto com o adulto. E os danos? Os danos diretos do ataque de percevejo é principalmente quando acontece a fecundação dessas flores e a formação inicial da formação da vagem, ou a formação do canivetim. Se o percevejo ataca e pega aqui, muitas vezes a gente tem aborto dessas vagens. Isso aqui o produtor não consegue enxergar, se abortou por percevejo. Por isso que é importante esse monitoramento sistêmico do percevejo na lavoura. Outra coisa que o percevejo ocasiona, muitas vezes, quando a gente vai fazer contagem de vagem, a gente observa dois grãos formados e um xoxo. Muitas vezes o percevejo, ele furou só isso aqui, deu esse grão xoxo. Consequentemente, nós vamos ter menos produtividade. Mas isso aqui o produtor não consegue quantificar, por quê? Na hora da colheita, esse grão xoxo sai onde? Sai lá na boca da colhedora. Então, o percevejo, mais drástico, quando pega no início aqui do canivetim, tem aborto. E, posteriormente, ele vai tirando o quê? Peso, produtividade e diminui na qualidade do grão ou da semente, dependendo do produtor. Então, por isso que o dano direto do percevejo, ele é muito letal e a gente perde muito. E, muitas vezes, fica difícil o produtor quantificar quando é comparado, por exemplo, com a ferrugem. A ferrugem, você enxerga, se errou lá. O percevejo, a gente não enxerga. A gente chama que é meio oculto, a perda oculta. A gente não vê, né? A gente não vê essa perda aí do percevejo. Além disso, como eu já falei, grão xoxo, enxergado, desconto e perda de produtividade. Isso aqui está sendo um grande problema para quem está recebendo grão. A gente tem observado descontos altíssimos aí, ocasionado pelo problema de percevejo. É isso aí, né? Os grãos. Aqui, nós fizemos um teste de tetrasória mostrando aqui essa picada aqui do percevejo. Isso aqui, o que vai? Na hora que você mandar isso aqui para o armazém, na hora que estiver lá, o técnico vai cortar e vai dar como grão picado para o percevejo. Isso vai ajudar lá no seu desconto. Olha aqui, uma picada profunda passou para os dois lados do cotileto. Para quem produz semente, isso é muito ruim. Porque vai cair o quê? Porque vai cair o vigor desta semente aqui. E para o produtor normal também, vai ter desconto lá na frente. Aqui um ataque de percevejo, na região da radícula. Isso aqui vai formar a próxima planta. Olha aqui a picada do percevejo. Quase pegou aqui no cilindro central. Se pega no cilindro central, isso aqui é dado como uma semente morta. Aqui um outro ataque mostrando. Aqui na região da púlmula, praticamente bem deteriorada, isso aqui vai dar uma planta morta. Então, para quem faz semente ou produz semente, percevejo é um grande risco. A gente tem que fazer o controle dele bem sistemático. Aqui só mostrando a quantidade de ataque de percevejo, onde não foi feito um controle adequado, diferente aonde foi feito um controle adequado. As sementes, os grãos mais rigorosos aqui, mostrando a importância do percevejo. E quanto se perde percevejo por dia? Isso é um trabalho da Embarco mostrando que o percevejo marrom, causado por apenas um percevejo, perde 0,08 grama planta a dia, com um percevejo apenas por metro. Percevejo verde 0,16 gramas a dia e percevejo verde pequeno é o que mais tira a produção. 0,21 grama planta a dia. Para a gente fazer uma pontinha oba, de quanto a gente perde por percevejo, isso eu acho que é muito mais. Se a gente tem 22 mil metros lineares ou hectares, é a que a gente planta 45. Se eu tiver um percevejo por metro, por metro lineares, eu vou ter 22 mil percevejos por hectare. Ver 0,08 gramas dia que um percevejo tira, eu chego a perder 1,77 quilo de soja dia por peso. Isso por um dia. Imagina se você ficar com 10 dias esse tanto de percevejo, você vai multiplicando. Se eu tenho um verde pequeno que tira bastante, olha quanto que a gente chega a perder. 22 mil percevejo 0,21, eu chego a perder 4,67 quilos de soja por dia. Quando a gente faz essa sominha aqui do marrom mais o pequeno, chega a perder quase 6,5 quilos de soja por dia. Se você pensar que tem em média 20 de enchimento de grãos, a gente chega a perder diretamente essa conta boba 130 quilos de soja. Praticamente mais de 2 sacos de soja só nessa conta. Lembrando que muitas vezes quando a gente vai fazer monitoramento, a quantidade de percevejo é muito maior por metro. E outro problema, como eu falei anteriormente, é na classificação de soja. A gente leva para o armazém. Alguns trabalhos, nós seguimos alguns trabalhos. Nesse aqui, por exemplo, tinha grão danificado em torno de 35% de gramas de grão danificado por sugador. Isso equivale a 7% de defeito. Os outros defeitos do grão, o que deu? Deu 11,08% de grão com defeito. É permitido 8. Então, 11,08 menos 8, com uma produtividade de 3 mil quilos de 50 sacos de soja. Em 50 sacos de soja, eu perdi só com desconto 92,4 quilos por hectare. Você juntando isso, mais ou menos 60 reais, com preço fácil de fazer conta, só com desconto eu já perdi mais 90 reais. Então, mostrando que o percevejo tira e muito dinheiro do produtor. E o comportamento de colonização, ele entra na lavoura e vai aumentando. E se eu for fazer, por exemplo, o percevejo ocasiona dano a partida que o R3, no vegetativo, ele realmente não ocasiona dano. Mas se ele tiver com nível populacional muito alto, o que acontece? Logo nessa região, eu gosto de ter muito amor e aqui perda de peso e qualidade muito grande. Então, realmente a gente tem que olhar isso aí. E mudou muito a dinâmica das cultivares, né? Hoje a gente tem soja ciclas determinadas, semideterminadas, indeterminadas. Isso mudou bastante. Quando a gente olha essa soja aqui, a gente olha, já é uma soja determinada, né? Quando a gente vê o que significa, quando você conta o número de nós, ela está em V6 e já lá no terceiro nó, aqui no terceiro nó, o que ela colocou? Ela colocou uma flor. Oito, dez dias depois, isso aqui já vai estar formando o quê? Uma vagenzinha ou lá um canivetinho. E isso aqui é o seguinte, controla ou não controla? Essa soja vai crescer mais. E se pegar aqui o percevejo logo nesse início, muitas vezes a gente não viu o dano causado. Porque abortou, a gente acha que não formou. Mas principalmente nas cifras de indeterminada, a gente tem que prestar muita atenção aí no controle de percevejo. E como que nós hoje aqui dentro da consultoria, que a gente está, nós estamos trabalhando. Na semeadura a gente faz tratamento de semente completo. O que é isso? É tratamento de semente para mastigador e sugador. Até que no tratamento completo. E a gente vem monitorando desde o vegetativo até o R7 e o R8. Quanto que a gente está controlando? Com o percevejo por metro linear. E essa aplicação no vegetativo, a gente tem uma aplicação de bom senso. Se está com nível baixo, eu não aplico. Eu sei que não faz mal para a soja. Começa a fazer a partir do reprodutivo. Mas o que a gente tem atentado? A gente tem visto se esse nível estiver alto. Se eu não fizer um controle no vegetativo, mesmo sabendo que não ocasiona dano, eu vou ter uma população muito alta lá para frente. Então, essa aplicação chama esse bom senso. E aqui na colheita também. Se tiver um nível muito alto de percevejo na colheita, Muitas vezes a gente faz uma aplicação aqui na colheita para diminuir a população da soja posterior com ele. Por que essa estratégia de controle? Eu faço esse monitoramento no estado de ativo. A aplicação de forma acional no estado de ativo realmente tem que estar no nível de controle que nós adotamos, ou se se adota o nível de controle, evitar a explosão populacional nesse percebido. O que eu quero evitar? Que não tenha pai, filho e neto na mesma cultura nas culturas posteriori. O que nós fazemos quando a gente está monitorando lá no vegetativo? Se der nível de controle, a gente faz essa aplicação. Para que? A gente diminuir essa população inicial. Consequentemente, essa curva que bem na época do enchimento poderia estar com nível maior de percevejo, eu tento prolongar essa curva por mais tempo. Sabendo que a gente não consegue plantar tudo no mesmo tempo, plantar são escalonados e tem áreas extensas aqui no Mato Grosso. Então, por isso que hoje esse monitoramento no estado de ativo é importante. E se essa aplicação racional também, a gente vem fazendo caso haja necessidade. E qual que é a consequência do monitoramento? Quando a gente monitora, a gente só pulveriza quando há necessidade. O que significa isso? Eu não desperdiço o produto, não vou desperdiçar, não vou aplicar na hora que não tem necessidade, só vou aplicar na hora que atingir o nível de controle. Menor impacto sobre os inimigos naturais, eu vou fazer menos aplicações e o principal é diminuir o custo de produção que hoje está altíssimo. Quando eu pulverizo, quando a praga atinge o nível de controle, quando eu faço monitoramento, é a praga no momento certo. Ainda, a praga não causou dano. Eu consigo manter a produtividade que eu estou esperando. E o controle fica muito mais efetivo, a gente trabalhar com os níveis bem próximos, ou o nível de controle desejado. Ou seja, a gente tem controle mais efetivo dos produtos em geral. O que tem para aplicar hoje? Não temos muitas ferramentas. Hoje tem o pessoal, vários produtos falam, o pirietróide, a gente faz só no amicotinoide. Aqui as misturas que são mais utilizadas, pirietróide e mais amicotinoide, tem os organofosforados, organofosforados com pirietróide, tem pirietróide com carbosulfano. carbosulfano. Então, a gente tem alguns modos de ações diferentes. Ok? Para a gente finalizar, já estou um pouquinho atrasado, o monitoramento é indispensável para o sucesso do controle de quadra. Então, ele é a base de tudo. Sem monitoramento, a gente pode estar jogando, aplicando de forma desnecessária, aumentando o custo de produção, ou aplicando quando está acima o nível de dano econômico, quando a praga já ocasionou perdas para a gente. Então, é de suma importância realmente o monitoramento. O percevejo tira produtividade e qualidade, não está vendo muito desconto realmente, na hora que vai entregar para as treinos aí. O controle sempre com nível baixo. Então, quanto mais baixo a gente faz esse nível, a gente trabalha com controle certinho, com monitoramento, mais efetivo o nosso controle, os produtos têm melhor controle, funcionam melhor. Outra coisa que a gente tem batido bastante, falado bastante aí nesses treinamentos, palestras pelo Brasil, que o controle de percevejo ou de pragas tem que ser feito independente da aplicação de fungicida. Hoje, praticamente, o controle de percevejo vai de carona com o fungicida. Os dados que eu mostrei lá, um dia, quanto de percevejo tira. Muitas vezes, entra a aplicação de fungicida, dá um nível de controle, e a gente não entra para economizar, mas a gente está perdendo realmente produtividade. A aplicação do estágio notativo tem que ser de bom senso e, claro, rotacionar produtos com modo de ação diferente. Isso é importante para o manejo de resistência, tanto de percevejo quanto de lagartas. Ok? Dessa maneira aí eu vou terminando e queria agradecer a Baird para esse momento. a gente está discutindo sobre monitoramento. Muito obrigado. Obrigado, Márcio. Foi uma aula mesmo para a gente aqui. Só vou pedir para você, como você está no Mato Grosso, deixa o webinar, não fecha nada no webinar, porque você pode fechar a conexão de todos. Então, a gente comanda por aqui. Obrigado, Márcio. Você realmente deu uma aula para a gente. Gostaria de seguir agora com a minha tela aqui, que é falar do serviço. Então, complemento com a aula do professor Márcio Gossain agora, nós vimos que realmente o monitoramento de percevejo se faz muito mais do que necessário. As percas são muito grandes quando comparado com os diversos tipos de percevejo. Do pequeno ao verde, o marrom, cada um tem a sua perca. Então, pensando nisso, a rede AgroService lançou o programa de monitoramento de percevejo. Hoje, o produtor rural, a gente sabe que não tem mão de obra específica na sua região, não temos gente suficiente especializada para realizar esse monitoramento. O Márcio mostrou para a gente que nós temos diversas formas de caminhamento, de metodologia, de pano. Então, a Bayer, junto com a rede AgroService, a plataforma de benefícios, a gente desenvolveu esse serviço. Hoje, temos setas empresas que fizeram um curso na Embrapa, nas fundações, estão preparadas. E temos disponível para o produtor rural, hoje, que é cliente de barco, para o seu ponto, resgatar o serviço de monitoramento. Então, eu gostaria de estar mostrando para vocês aqui, basicamente, o que é o serviço que a Bayer está oferecendo. O serviço das lavouras de soja e milho, nós estamos falando da soja agora, para depois entrar no milho safrinha, destinado a clientes de barco que buscam diminuir o prejuízo da praga, por meio do manejo de percevejo no próprio sistema. Como que funciona? Como eu falei para vocês, temos sete empresas que estão habilitadas a prestarem esse serviço. a partir de 30 dias após a sua, depois de plantado, da sua emergência, então, a partir de 30 dias, começa o monitoramento. O Márcio foi feliz, mostrar que realmente o monitoramento pode ser feito até antes, quando você tem tiguera, de resto de cultura, de uma cultura antecessor a isso, é bom que se tenha esse controle, mas o serviço de monitoramento, a gente começa com o da Bayer, a gente começa com 30 dias após o plantio da soja. E ele vai toda semana. Então, depende da variedade, nós temos de 10 a 13 visitas por semana no ciclo da cultura do nosso cliente. E quem pode? Todos os clientes Bayer, que tem a ponto suficiente no programa para resgatar o serviço, nós temos áreas mínimas, depende do estado, e do prestador, nós temos algumas áreas mínimas, mas isso, eles estão customizando, então, a gente tem áreas de 200 hectares sendo monitoradas, então, temos para todas as áreas. Tem ponto suficiente para resgatar o serviço, se não tiver o ponto suficiente, procure a RTV ou a distribuição da sua região, que eles poderão estar te encaminhando como você pode estar resgatando esse serviço. Está aqui a tela que vocês podem encontrar no site da Rede AgroService, está no monitoramento de percebejo, a gente vai encontrar lá os prestadores, então, cada um clique em um prestador para ver se ele está habilitado na sua região ou no seu estado. O mapa de calor que vai ser gerado, o professor Márcio estava explicando para a gente o que é nível de dano econômico, nível de controle, então, esse serviço vai entregar um relatório no momento do levantamento da praga, a gente vai entregar um relatório como esse, depois vão estar a Strider falando logo após mais dois slides aqui, a Strider vai estar explicando esse gráfico para vocês, mas basicamente é o que o professor Márcio comentou. Então, a gente setou o que é dano econômico, o que não é dano e o que está intermediário, então, a gente vai estar entregando esse relatório de forma bem didática, de forma de mapa de calor, para o produtor tomar conhecimento onde ele tem a praga e onde ele só deve aplicar. O Márcio comentou também nos últimos slides que a gente só aplica onde tem problema, onde não tem problema, não tem necessidade, enquanto isso a gente reduz custo, reduz custo, e consequentemente rentabilidade da nossa cultura. Está aqui um exemplo do ano passado, um monitoramento, a gente fez um monitoramento dia 6 do 11, identificou que tinha alguns lugares que tinham que ser aplicado para controlar o percevejo, não necessariamente em área total, foram feitas aplicações somente nos locais indicados, e na outra semana a gente mostra no mapa de calor realmente que funcionou. Aqui foi a aplicação de Connect, o Márcio mostrou que tem um dos diversos tipos de produto, rotação de ativo, ele comentou, aqui o resultado é do nosso Connect, nosso inseticida, que realmente mostrando que uma semana depois a aplicação realmente é onde tem produto, tem a praga, e se aplica só naquele momento, você economizou, aplicou produto somente onde precisou. E a Stryker, logo após esse slide, eu vou estar convidando o Paulo Viana para estar com a gente, mas basicamente esse slide mostra que vai estar os patrulheiros, o pessoal no campo fazendo esse levantamento com o tablet, ele encontrando o percevejo naqueles locais, ele vai inserir essa informação, a propriedade do cliente já vai estar já referenciada, essa informação vai para a Stryker, ela transforma naquele mapa de calor, e consequentemente vai já replicar para o proprietário, e para o seu gerente, o seu administrador, o seu consultor, a gente vai replicar esse mapa de calor para ele tomar a decisão. Então, o serviço de monitoramento da Bayer de Percevejo faz o monitoramento e entrega para o cliente o mapa de calor onde ele tem problema. E a gente recomenda que se fosse aplicado o Connect apenas nesses locais que está tendo problema. E ele toma a decisão. Aí a decisão é por conta dele, a gente consegue entregar para ele um momento ideal para ele tomar a decisão se ele vai aplicar ou não, se ele vai rotacionar ativo ou não. Esse é o grande benefício da patrulha de Percevejo, que esse é o monitoramento de Percevejo. Agora só mais dois, três slides aqui para mostrar, para vocês verem com mais detalhe como vai ser entregue esse relatório. Eu vou convidar o Paulo Viano para estar conosco. Paulo, por favor, fique com você. Eu controlo aqui os slides. E agradeço da última mão ao Márcio, ao Paulo, a todos que estão por aqui. O Paulo está ligado? O Paulo está ligado. Então, agradeço a todos que participaram. Temos mais dez minutos de apresentação e a gente vai estar recebendo as perguntas por e-mail e a gente retorna com o professor. Está ok? Obrigado. Paulo, com você. Opa, bom dia, pessoal. Vou tentar só complementar aqui o que o Márcio e o Fábio falaram, trazendo um pouquinho do que a tecnologia da Strider vai agregar junto no Patrulha, como que a gente vai disponibilizar essas informações e como que a gente transforma isso de uma forma inteligente naquilo que agrega supervalor para todo mundo que é cliente buyer, que é fazer a agricultura do jeito correto, utilizando o mínimo possível de defensivos e fazendo uma maximização dos resultados. Pode passar, por favor, Fábio. Um pouquinho sobre o que foi o Patrulha do ano passado, só para vocês terem uma ideia de um programa que foi em escala bem menor do que nós pretendemos fazer esse ano. No ano passado, a gente acompanhou mais de 130 produtores e os números são astronômicos. a gente deu quase metade de volta na Terra com os patrulheiros, quase 50 mil focos de problema foram encontrados e isso aí deu pano para a manga para a gente levar o produtor a uma melhor tomada de decisão para mais de 1.200 aplicações, que talvez poderiam ter sido 2.000 se não tivéssemos a informação na mão, georreferenciada, da forma que eu vou apresentar aqui rapidamente para vocês. pode passar, Flávio. Qual que é a ideia do patrulha turbinado com a tecnologia da Strider? A gente fornece a nossa tecnologia que é composta por um tablet que ele vai substituir aquela caderneta ou uma planilha que os patrulheiros ou os monitores normais vão a campo para levantar os dados e o que acontece? Quando você utiliza esse tablet para fazer o levantamento dos dados, todos eles vão aparecer de forma georreferenciada dentro de um sistema possibilitando a gente criar inteligência em cima disso. Antigamente, quem não conta com um serviço como um patrulha, por exemplo, ou sem uma tecnologia dessa de georreferenciamento, você às vezes faz um super levantamento, faz um caminhamento em zigue-zague no campo, mas tudo que você tem depois é uma média geral pelo talhão e aquilo ali às vezes não reflete geograficamente, visualmente, como que está aquela distribuição da praga dentro da sua fazenda. Então, a nossa ideia é conseguir fazer esse levantamento de uma forma georreferenciada, uma informação super confiável, fazendo o caminhamento nos modos do que o Marcio trouxe aqui para a gente e a gente consegue acompanhar o caminhamento dos patrulheiros dentro do sistema. Quando ele termina o monitoramento, ele levanta esses dados, ele vai para uma plataforma na nuvem que vai abastecer um painel e esse painel sim vai ter uma infinidade de relatórios, uma infinidade de informações que nós vamos fazer chegar para o produtor via um aplicativo com os mapas de calor para que se tome uma decisão acertada em relação ao combate dos percevejos. Vamos lá, Fábio, pode passar. Eu vou dar alguns exemplos aqui de algumas telas que a gente tem para poder fazer esse acompanhamento. Então, isso aqui é uma tela básica, trazendo aqui um talhão que foi trabalhado pela equipe de patrulheiros, onde você consegue encontrar vários focos de onde teria percevejo marrom, por exemplo. A gente tem uma média global ali trazida na esquerda, mas você consegue perceber visualmente, independentemente da média estar alta ou estar baixa, aonde você precisa fazer um monitoramento melhor. Então, a parte norte desse talhão, ela está com infestação e a parte sul não está. Só é um tratamento diferente, é um olhar diferente para cada parte da sua fazenda. E é isso que a patrulha vai tornar possível. É uma tomada de extensão muito mais acertada, ela pode ser feita de uma forma focada ou não. E aí a gente respeita agroalonicamente a tomada de decisão de cada produtor, mas a informação é a melhor possível, é aquela que lhe permite ter um discernimento maior como que está a saúde da fazenda em relação aos percevejos. Pode passar aí, Fábio, por favor. Não, para frente, para frente. Por favor. trazer uma visualização de eficiência daqui daquele produto e daquele monitoramento. O que a gente consegue ver nessa tela aqui é o seguinte, a distribuição, como que estava essa praga durante o tempo, seja em uma forma de gráfico mostrando ali os índices de dano, equilíbrio e controle, tanto quanto visualmente pelos monitoramentos feitos ali em relação aos mapas de calor embaixo. Isso aqui é um relatório que mostra um período de tempo determinado, mas que traz uma infestação grave de percevejo em um primeiro momento, as aplicações ali de conect e como que ficou aquele talhão depois de uma aplicação ou depois de duas aplicações, no caso. Então, você consegue ver como estava a sua saúde antes, a efetividade do produto e como que ficou a sua fazenda em relação aos percevejos logo depois. Falta esse tipo de visualização hoje e a Bayer por meio do Patrulha em parceria aqui com a Australia vai levar isso para cada um, a gente vai conseguir transformar toda essa informação levantada em campo em medidas acionáveis para uma tomada de decisão. Isso aqui pode gerar uma economia, isso aqui pode gerar um acerto fino nas aplicações, cada caso é um caso, mas a ideia é que a gente consiga fazer a agricultura do jeito certo e com os melhores resultados. Fábio, eu acredito que é isso, o outro slide seria para mostrar a mesma coisa, acho que a ideia está bem passada sobre o que que a tecnologia vai poder agregar no Patrulha e o que o Patrulha vai entregar legal para os produtores. Legal, Paulo, obrigado novamente a você, ao professor Márcio Gossain e a todos que estão participando. Vai estar gravado, a gente vai estar disponibilizado na internet ou no Facebook ou no YouTube, a gente vai estar disponibilizando para o pessoal consultar. E quem tiver perguntas estamos à disposição por e-mail aqui no próprio aplicativo vocês podem fazer e a gente retorna. Então, agradeço a todos pela presença, pela dedicação de uma hora e dez de terminar. Parabéns a todos, parabéns aos Rafael que nos ajudaram aqui em São Paulo. Um abraço a todos. Um abraço. e aí um abraço. Um abraço. e aí um abraço.